Música A cena se passa no século passado na França. O nosso personagem se chama Monsieur Dupont. Ele é um fazendeiro daqueles que são grandes, altos, bochechas vermelhas. E cada vez que a colheita é boa, no fim do ano, ele resolve festejar isso daqui em Paris. Ele vai de charrete, mas esse ano a colheita estava excelente. Ele resolveu ir de trem que estava sendo inaugurado. Ele vai e compra um bilhete. E ele chega e fala, first class, première class, il vous plaît. Ele compra o bilhete de primeira classe, coloca no bolso, mas ele nunca tinha andado de trem, nunca. E ele viu umas três pessoas que pareciam muito experientes, ele seguiu elas. Só que essas pessoas, elas viajavam sem pagar. Mas ele seguiu e elas entraram no vagão de terceira classe. Estão sentados no vagão e Monsieur Dupont está lá. Quando de repente o fiscal começa a verificar quem tem bilhete. Ele abre as portas, fecha, eles percebem que o fiscal está chegando e eles se escondem embaixo dos bancos. Uau! Ele falou, não sei o que estão fazendo, mas Monsieur Dupont também foi embaixo dos bancos. E aí o fiscal veio, abriu a porta, não viu ninguém e fecha a porta. Quando ele fecha, ele verifica uma bota grande saindo. E ele fala, uau! Ele pega as botas e pega Monsieur Dupont e fala, você, você está viajando sem pagar, você vai ver o que eu vou te fazer. Eu vou te aplicar uma multa. Mas como eu paguei, quem pagou aqui nada? E ele fala, mas olha, olha. Tanto ele insiste, Monsieur Dupont, que o fiscal pega e põe a mão no bolso e vê. Mas você é louco, você tem um direito de primeira classe e você está aqui, na terceira classe, embaixo dos bancos, não é possível. Aí o Monsieur Dupont fala, não, sabe, eu não sabia, eu segui eles. O fiscal conhecia que tinha as pessoas que viajavam sem pagar. Ele falou, mas eles, não tem direito de estar aqui nem embaixo dos bancos, mas você é primeira classe, por favor. Vocês têm que saber uma coisa, a viagem do povo judeu até aqui custou muito caro. Desde que a gente saiu do Egito, em que os filhos eram usados para tampar buracos na parede, desde Raman, que foi o primeiro a pensar na solução final para acabar com o povo judeu, os gregos em Hanukkah, os romanos, que quando conquistaram Jerusalém, estamparam uma moeda chamada Judea Capta. Eles não estão mais aqui. Uma cidadezinha na Inglaterra, nos anos 1100, chamada York, teve a primeira perseguição dos judeus. Hoje, a cidade que mais judeus tem no mundo é New York, Nova York. Ainda depois disso daqui, a Inquisição na Espanha e Portugal. E há 80 anos, um dos países mais modernos que tinha com etiqueta a Alemanha, ela mudou o cenário, passou a ser um cenário onde tinha caçados e caçadores. Infelizmente, éramos nós os caçados. E hoje, ainda ninguém tem vergonha de falar e querem colocar a gente no mar. Vocês têm que saber uma coisa, pagamos muito caro. Quando você viaja em primeira classe, você tem alguns privilégios. Você tem o direito de falar, olha, o meu bife, eu quero ele sem leite. Eu não vou trabalhar xabato. Eu quero que essa viagem fantástica, todos vocês, passam a ser, em vez de vagões, sejam locomotivas, em vez de espectadores, sejam atores. E que em vez de serem mostrados pelo dedo, vocês levantem o dedo e falem, eu sou iludido. E com orgulho, respeite tudo o que a gente tem que fazer. Aí sim, nossa vida vai ter um sentido total. Tchau!